Senhor presidente, eu estou aqui com o deputado Augusto de Carvalho, do Solidariedade, e nós somos testemunhas do que aconteceu. Durante esses dez anos, essa luta para conceder o aumento salarial para os servidores, teve servidor que até morreu por causa do veto da presidente. E eu tenho que ouvir aqui agora os deputados que antes estavam com, que era governo, dizer que são eles que estão querendo votar. Não, é o governo Michel Temer que está apenas fazendo justiça aos servidores do nosso país que precisam ter os seus salários atualizados de acordo com a inflação. Por isso, eu, juntamente com o deputado Augusto de Carvalho, Rony Neme, a bancada federal aqui de Brasília, sempre lutou por esses aumentos salariais, porque nós sabemos que o servidor público merece e o PT é que sempre foi uma obstrução, sempre foi contra esses aumentos salariais. Então, a hipó...